Música Como eu estava dizendo, hoje é o dia do homem e eu quero desejar um feliz dia do homem para todos esses homens que aguentam a nossa TPN, para o homem que eu tenho lá em casa que aguenta as minhas chatices, aguenta quando eu estou chata com ele e quando eu estou chata comigo mesma Ele aguenta tudo isso, para o Robson Teixeira, o homem da minha vida, o amor do meu coração Um grande feliz dia do homem para o nosso querido Ivana Cimento, que aguenta muito, me aguenta há anos por sinal Aguenta e não aguenta desde hoje não, meu irmão, aguenta há muito tempo Aguenta a Ingrid com a chatice dela, que a Ingrid também não é uma pessoa assim muito fácil de conversar Não me olha com essa cara, tá? Um feliz dia do homem para você, Ivana Cimento Que é um grande homem, que cuida de tudo e dá conta de tudo E um feliz dia do homem para o meu... Ah, para olhar aqui? Olha, um coraçãozinho Um feliz... Recebeu um beijo, né? Gracioso você, magro! Ah, seu magricelo! Magricelo! Um feliz dia do homem para o meu papito, para o homem da minha vida inteira, que é o meu pai que está em casa Um feliz dia do homem para você, um feliz dia do homem para o meu irmão, que botou o filho no mundo Do Caíto, que também é um hominho pequeno, mas vai virar um homem grande Um feliz dia do homem para vocês, um feliz dia do homem para todos os homens Dessa televisão, para o Tiago, para o Carlinho, para o Anderson Tavares, nosso Pequerrus Para o Gesiel, para o Ricardinho, para o pessoal aqui da redação que está na reunião de pauta Para o Eduardo, para o Jefferson, para o estagiário lá da fundação, que eu não sei o nome, meu Deus do céu Um feliz dia do homem para todo mundo Para os editores também, para todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade Porque a gente sabe que nesse dia tão importante, é um dia que a gente tem que valorizar aquelas pessoas que merecem Aquelas pessoas que são carinhosas com todo mundo E principalmente esses homens maravilhosos que cuidam tão bem dessas mulheres Deixa eu mandar um beijo muito especial, são 11 horas e 5 minutos Eu quero mandar um beijo, esse beijo é de hoje Um beijo para o Seu Francisco, que é pai do Sussu lá na portaria Beijo, Súlivo! E beijo para o Seu Francisco! Um beijo também para o Seu Osvaldo e a Dona Sebastiana Que estão fazendo aniversário hoje, são os sogros da Sandrinha, que foi quem fez o nosso look Aqui, Samuel aqui, olha, presta atenção, Samuel querendo um feliz dia do homem Feliz dia do homem pra ti também, Samuel Porque sem você, nossa vida não era nada Sem você, sem a internet, a gente não existe Mande um beijo aqui, ameaça E minha ameaça foi detectada Veio de lá, ele veio de lá do Departamento de Tecnologia da Informação da TV Pra poder pedir aqui um feliz dia do homem Feliz dia do homem pra você também, tá, cabra? Ah, cara safado Botou dois beijos Um beijo também para o Marcelo Henrique Que é primo do Josemai, Josemai é gaiato, viu? Marcelo Henrique é primo do Josemai Tá fazendo oito anos hoje Ele mora lá na Cachoeirinha E ele mandou eu pedir uma foto Põe a foto dele aí Aê! Marcelinho, um grande beijo E eu preciso também mandar um beijo Para a Bia, né, Índia? A gente ficou na tua responsabilidade de eu mandar o beijo pra Bia A Bia, que é a minha priminha Que é a netinha da Maria E que fez aniversário ontem Aí a Bia chegou pra Dona Maria e disse Poxa, avó, eu fiquei assistindo o programa amanhã todinha Pra ver se a Márcia me mandava beijo E a Márcia não me mandou beijo Bia, minha querida, você que tá aí Não, Bia, você que tá aí Um grande beijo Eu já sei por que eu não posso dar essa câmera, né? Porque vai aparecer o pessoal aqui Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade Olha só, pode ligar 3307-3951-3307-3952 A gente tem vídeo na internet Presta atenção você que tá aí do outro lado Hoje é sexta-feira O pessoal nem preparou o vídeo de sexta-feira? Não? Tá dormindo no ponto, hein, Gesiel? Fica ligado você aí Mas a Débora Que mora lá A Débora Valéria Lá da Cidade de Deus Que tem sete aninhos Não deixou passar em branco essa sexta-feira E mandou um recadinho pelo nosso WhatsApp 991537959 Débora Fala que eu te escuto aqui na tela do Agora Solta a Débora Oi, Márcia Você é linda Sou a sua fã Você é muito engraçada Eu sou engraçada Olha, tá vendo como eu sou uma pessoa divertida e sou engraçada? A Débora acha Débora, meu amor Um grande beijo pra você Beijo, peixinho, coração explode Vi que você tava de farda Isso, estude Faça suas tarefas Não falte aula De jeito nenhum Mas seja uma pessoa aí Quando você for grande Se forme em jornalismo Se forme Seja advogada Seja médica Seja o que você quiser Mas seja com muito amor E estude Porque fora do estudo Não tem salvação Já dizia Chico Xavier Mentira, que Chico Xavier não dizia isso Mas é mais ou menos isso Aê Não me põe pra brincar não, colega Que eu brinco Não tira onda comigo não Que eu tiro Que o negócio aqui O sistema é bruto Hoje tem agora premiado Hoje tem segredo do cofre Hoje tem música Hoje tem música Hoje tem aqui o Bernardo Zahid Acertei Bernardo Bernardo, é isso Tudo bem? Daqui a pouco tu vai cantar MPB Vai cantar rock também, né Bernardo? Porque ontem foi dia de rock, né bebê? Ontem foi dia de rock E eu me lembro do livro que eu fiz Foi ano passado que eu fiz o rock O dia de rock lá no porão Eu falei Estou aqui no Jorge Teixeira O homem só riu Daqui a pouco a gente entra cantando, viu? Vou cantar junto contigo Mentira que eu não vou cantar não Sexta-feira também é dia de Festa E dia de doce e torta Minha gente Que bolo é esse, hein? Eu tenho que pegar, né Carlinhos? Vai cair? Meu Deus Não, não vai cair não Carlinhos não me deixou recomendação hoje, Carlinhos? Né? O Carlinhos não me deixou nenhuma recomendação Para não pegar o bolo de chocolate Morango E o confete Que sobrou da terça-feira Mentira, não sobrou nada Aqui lá tem muitos ingredientes Essa aqui é a premiação do doce e torta Do fim de semana Sabe que toda sexta-feira A gente prepara um super kit festa Para você chamar todo mundo Fazer aquele churrasco E pode deixar com a sobremesa Que a sobremesa a gente Se carrega de entregar Nós temos aqui também Vários pastéis de forno Eu vou ter que fazer a conferência Três, seis, nove Tem dez pastéis de forno E nós temos também Uma quiche aqui Tudo isso para servir de entrada Para o seu churrasco Então o kit festa é conosco Ontem a ganhadora Foi a Nayara É isso, diretor? Nailani Nailana Castro Ouvi o Joseba falando aí, né? Nailana Castro Do Jorge Teixeira Coloca a foto da Nailana aí Que veio buscar ontem aqui O nosso bolo Que foi o bolo Da dona Tereza Da vovó Tereza Da dona Tereza Que é o Tólia Felpuda Meu Jesus Ela deixou no pedaço, gente? Não deixou, né? Nunca deixam, meu Deus do céu Tomara que tenha chegado inteiro Esse bolo em casa Não é Nailani? Que a Nailani veio de bosta E voltou de bosta pra casa Então você vai participar Ligando pro 3307-3951 3307-3952 Lembrando que o Agora Premiado Não é uma promoção do WhatsApp Então não adianta mandar mensagem Lá pro Organizer Media Que é pro Josemar Dizendo que é participado Agora Premiado Porque você não vai participar Só participa Quem fala com a Guinde No 3307-3951 E 3307-3952 Fica ligado, hein? Quando ligar pra você Você não vai dizer Alô Você vai dizer Doce e torta Vem comigo aqui, Bernardo Aqui do lado esquerdo dele Qual é o do lado do teu coração, Bernardo? Esse aí, né? Desse lado eu tenho que ficar Bernardo Zahidi Tu toca rock também? Sim Rock pauleira, rock romântico Qual é o rock que tu toca? Rock romântico Rock romântico é mais legal Tem cara de que toca rock romântico Não é, Bernardo? Tá tudo bem? Vai ficar conosco hoje o programa todo? Sim Em homenagem a ontem Que foi dia do rock E eu preciso mandar um beijo Muito especial pra minha querida amiga Melissa Credi Que onde tem rock Ela vai atrás E vai ao encontro do rock Melissa Que atualmente está fazendo rock Lá na Itália Um grande beijo pra você, Melissa Vambora cantar? A gente vai começar com rock Ou vai começar lá com o MPB? Um rockzinho Começa com rock Porque hoje é sexta-feira Dush, 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 dush Isso é discoteca, minha gente É micro, não está tocando Bernardo Zahidi Aqui no Agora Nesse dia, nessa sexta-feira Do programa da comunidade Que já está no ar Se liga Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Será um sonho Há um tempo atrás Pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas armadinhas De amor Aquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Terá, 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 terá Não adorei Cinza de rosas Nem pense em contar Nossos segredos Há um tempo atrás Pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Aquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Aquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Aquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira 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 And all the minds I need you are blinding And all the birds and things that I would like to say to you But I don't know how I say maybe You gotta be the one that saves me And after what You're my wonder world I say maybe You gotta be the one that saves me And after what You're my wonder world You're my wonder world You're my wonder world